Boa tarde a todos. Obrigado por vocês estarem aqui para a gente poder esclarecer os fatos, esclarecer algumas situações e algumas reportagens que foram feitas que não procedem com o fato. Mas isso aí eu acho que com o tempo, com as próprias histórias e as verdades vêm aparecendo. Eu no domingo, eu no anteontem, eu fui no shopping, no Barra Shopping, eu estava, fui ao Barra Shopping, comprar um presente para minha filha. Minha filha fazia 15 anos no dia seguinte e ela estava comigo. A minha filha não mora comigo, mora com a mãe e ela chegou no shopping com a mãe e eu cheguei um pouco depois. Parei para tomar um café para que pudesse a encontrar, ela me encontrou, falei rápido, falei com ela. Imagina, ela com 14 anos, ia fazer 15 no outro dia, mais com duas amigas, vai numa loja, vai numa outra. E eu fui para uma determinada loja, para comprar um presente para ela. Quando eu estava dentro da loja, isso é importante que esses fatos que eu vou contar agora, eles não têm, teoricamente, ou têm um pouco com a relação do fato seguinte aonde se aconteceram os problemas. Quando eu estava dentro da loja, conversando com a vendedora no fundo da loja, é uma loja que não é muito grande, estava dentro da loja, no fundo da loja, dois ou três pessoas e mais algumas pessoas no fundo, começaram a questionar, começaram a fazer cobranças, começaram a fazer vários eventos. Nesse momento, que durou ali alguns minutos, eu não abri a minha boca, não falei absolutamente nada. Todas as cobranças, tudo o que foram feitos, todas as, algumas ameaças, eu não abri a minha boca. Por quê? Estava ali, tinha um casal ali com um recém-nascido, tudo o que eu estou falando aqui vai estar nas imagens. Então, não adianta que eu tenha uma pessoa pública que tenha que enfrentar ou estar com a imprensa todos os dias e depois esses fatos não serem corretos ou não estarem dentro do que eu estou passando aqui. Então, eu estou muito tranquilo, não estou à vontade com a situação, mas eu estou à vontade aqui de estar externando isso. Volto, eu dentro da loja e três, duas, três pessoas, não me recordo, mais gente atrás, filmando e fazendo e eles fizeram de tudo. Eu não abri a minha boca. Eles foram embora. Falei, continuei lá. Uma pessoa que estava do meu lado, de outro time, falou, Brás, é isso mesmo que vocês passam? Eu falei, é isso mesmo. A esposa dele estava até um pouco nervosa. Chega. Junto com duas amigas. Eu ainda comentei com a pessoa que estava do lado. Graças a Deus elas não estavam aqui. A minha filha me dá um beijo, a minha filha me abraça, eu brinco com ela, ela vê o pingente, o que é, o que ela quer. Eu dentro da loja. Para. Saem ali na loja, ficam em frente à loja, mas um pouquinho à direita. Quando faz isso aqui, chega o rapaz, o cara que teve o problema. Ele chega e começa as ameaças. Dessa vez aí, de maneira diferente. De maneira diferente em relação até, a minha filha já estava ali. Tanto que nas gravações que tem, que esses dois, três fizeram, não aparece em nenhum momento, eu falando da minha filha e em nenhum momento eu discutindo com eles. Só eles falavam. Para esse rapaz, que minha filha estava ao lado ali, que também vão aparecer nas filmagens. Até tem uma fotografia que eu passei para ele ali. Que alguns irresponsáveis estão falando que eu não tinha ninguém comigo, absolutamente ninguém. Outros irresponsáveis de grandes canais falando que eu estava com segurança. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Sistematicamente falando que eu estava com segurança, mas eu vou voltar ao que interessa para mim. E aí... E aí, minha filha está ao lado ali. E eu falo para o cara. Fala... Fala, já vieram aqui, cara. Minha filha está do lado aqui, cara. Tu está me ameaçando. Minha filha está do lado aqui. E ele falando. 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 Rapaz, minha filha está aqui. Nisso. É uma loja muito estreita. Em que eu perco o raio. De visão dela. Já tinha perdido. Porque ela estava do lado ali. Só que... Era uma... No fundo da loja, teoricamente... Elas estavam mais perto dele. Que estavam lá na frente. Do que eu. E aquilo já me incomodando ali. Até. Que eu tenho uma filha. Que poderia... Filha de 14 anos. Vendo o pai sendo xingado. Vendo o pai sendo ameaçado de morte. Poderia falar alguma coisa. Isso aí que começou a me... Me tirar do sério. Eu fui falando com ele. Indo na direção dele. Falei sistematicamente. Várias vezes. Que a minha filha estava ali. Diferente dos outros episódios. Eu peço desculpa. Mas eu vou ter que falar essa frase aqui. A última frase foi. Foda-se a sua filha. O final. Eu tenho um problema lá. Os fatos vão aparecer. Os fatos foram postados rápidos. Bem rápidos. Parece que fizeram a conta. 40 segundos. Mas tudo bem. Isso aí a gente vai para... Para uma outra... Eu preciso... Eu preciso abordar o tema. Que o tema é importante. E aí. Eu saio procurando. Vocês veem que eu saio passando a mão no nariz. E saio procurando a minha filha. Eu estou procurando. Qual foi meu cálculo ali rápido. Eu não vou para o estacionamento. Porque o meu carro não estava perto. Porque eu não ando de segurança. Eu não tenho segurança. O Flamengo nunca me deu segurança. Me dá segurança em estádio. Então. Pelo fato de eu não ter segurança. Pelo fato de eu não estar com segurança. Eu voltei para a loja. Por razões óbvias. Eu entro para dentro da loja. A loja é fechada. E aí eu começo. Com calma no telefone. Antes de eu subir para o mezanino da loja. Já estava viralizado. E aí eu fiz um comentário. Para o cara que estava dentro da loja. Falei. Olha. Se a gente tivesse. Eu juro que fiz esse comentário. Muito frio. Falei. Se a gente tivesse. Entrado na porrada. Se minha filha tivesse tido algum problema. E você tivesse algum problema. Eles já estavam rindo. Já estavam longe. Mas como deu um problema. Como. O final não foi muito bom. Como o rapaz achava que ia ser. Eu fiquei preocupado. Eu falei. Eu não vou sair. Porque eles vão começar. A ter gente. Se mutuar. Vão chamar mais gente. Porque vão chamar mais gente. Porque eles já estavam chamando na internet. Para que vocês são jornalistas. Vocês tem mais do que eu. Estou sendo. Eu estou sendo perseguido há tempos aí. Enfim. Então. Eu chego. Fico dentro da loja. Daqui a pouco. Chegam dois policiais. Militares. E fala. Brás. E aí. Como é que estão as coisas. Eu falei. Cara. Eu só vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Porque. Aí ele falou assim. Olha. Você vai ter que ir para a delegacia. Fale. Pô. Não. Vou ter que ter. É um evento que. Pô. Tá. Tá tudo. Tá. Tá explodido na internet. A gente foi acionado. Eu falei. Olha. Não tem problema nenhum. Aí ele perguntou. Você quer ir para o hospital? Eu falei. Não. Eu não vou para o hospital. Eu tenho um cortezinho. Eu tenho um corte aqui. Porque falaram. Que quebraram o meu nariz. Que estava exposto. Que não sei o que. Enfim. Aí eu falei. Não. Eu estou com um corte aqui. Não tem nada. Agora. Eu vou depois. No corpo de delito. É outra situação. Por causa da briga. A gente vai fazer outra situação. Mas eu não vou. Eu fui para a delegacia. Como o policiamento determinou. Como o policiamento pediu. Saí. Fui para a delegacia. E ali na delegacia. Eu prestei. Eu prestei. Prestei os esclarecimentos. Deixei. Deixei claro. Na delegacia. As ameaças. De morte. Claro. As ameaças. Junto. A minha filha. Fui ao IML. E. E. Fui para casa. Para. Tocar a vida de novo. Assim. Eu queria deixar. E deixar claro. Que quando eu aceitei o cargo. De vice-presidente de futebol do Flamengo. Até por ser criado dentro da Gávea. Criado dentro. Desse ambiente. Eu tinha noção clara. Do que é. Ser vice-presidente de futebol. Eu sou claro. Eu sei da pressão. Eu sei dos questionamentos. Eu sei. Das situações. Políticas. Eu sei. Que os resultados. Às vezes não vêm. Os resultados. Esportivos. Não vêm. E a gente tem que conviver com isso. E assim. Os jornalistas que passaram aí. Durante esses cinco anos aí. Eles podem falar tudo de mim. Mas eu acho que eles são testemunhas fortes. De que eu jamais. Tive um problema com o torcedor. Eu jamais. Fiz uma banana para um torcedor. Eu jamais. Questionei alguma coisa. Eu convivo bem com essa pressão. Às vezes a pressão é um pouquinho acima do tom. Mas enfim. Então assim. Não é que eu. Eu estou acostumado com isso. Quando eu falo que eu estou acostumado. Não é. Não é que eu quero o enfrentamento. Não gente. É longe disso. Não estou falando isso. Eu estou acostumado. Ao questionamento. As críticas. Tem críticas positivas. Que às vezes você chega e tira dentro do contexto. Então você pode deixar claro. Que o evento que teve no shopping. Nada tem a ver. Com pressão. Nada tem a ver. Com questionamento esportivo. Nada tem a ver. Com eu contratar mal ou bem. E achar que ninguém pode me cobrar. Ter essa soberba. Eu não tenho isso. Agora vocês tem que acreditar em mim. Eu fui ameaçado. E ameaçado de morte. Do lado da minha filha de 14 anos. E eu sou preparado para estar no cargo. Sou preparado muito para estar no cargo. Para essas pressões todas. Agora para isso eu não me preparei. E talvez. Eu tenha tido. Uma situação diferente. Uma atitude diferente. Para isso. Para ser. Para ser ameaçado. Do lado da minha filha. E ela. Sendo ameaçada também. Verbalmente. Inloco. É diferente também. Não estou diminuindo. Eu não estou diminuindo. A gravidade. Uma coisa. É você ser ameaçado na internet. Outra coisa. É um maluco transtornado. Com cara de maluco. Olhando para você. E falando que vai te matar. E que. Se os resultados de domingo não vierem. Serão diferentes. A cobrança será diferente. Assim. Várias. Várias. Então assim. Eu peço desculpa pelo evento. Não. Para a pessoa. Desculpa pelo transtorno que eu causei. Tem os pares da diretoria. Cida do Flamengo. Todos. Sim. Eu não precisava ter passado por isso. Então. Eu peço desculpa por não ter me preparado. Para ser ameaçado de morte do lado da minha filha. Só isso. Só isso. Do resto. Do resto eu posso ser questionado. Que eu tenho dois, três jornalistas aqui. Que me batem bem. Na rádio. Então muito. E. Tenho relações. Antigas. Eu não. Eu não confundo as coisas. Isso é sistêmico. Agora. Eu não posso ter uma situação sistêmica de ameaça. Do lado da minha filha. Vou aproveitar aqui. Já pedi desculpa. E eu vou. Depois vocês vão estar abertos a perguntas aí. Como eu sempre me coloquei à disposição. Mais uma vez. Para poder esclarecer. A situação da minha presença na Câmara. Depois consertaram a matéria. Mas aí não adianta que um canhão. De dois, três, quatro milhões. Depois ler. Depois já era. Mas enfim. Terças e quintas. De uma e meia às quatro. Você dá presença virtual. Para você entrar no sistema. Aí eu posso falar. Eu posso ouvir. Eu tenho conhecimento das pautas. Que vão ser votadas de quatro às seis. E você dá a presença. Quando chega a quatro horas da tarde. Se você não botar o dedo. Dentro da Câmara. Lá. Você toma a falta. Você é descontado. Do salário. E você toma a falta. Fizeram a matéria. Só esqueceram de. Dar detalhe. Mas tudo bem. De deixar esse detalhe. Eu tomei a falta. Eu não fiz nenhuma ilegalidade. Eu vou ser descontado. Só para. Deixar claro. E assim. Outra questão aí. É em relação a segurança. Eu não tinha. Nenhum segurança comigo. Os seguranças que estavam lá. O que apareceram lá. São seguranças do shopping. Estavam de terno. Estavam. Estavam de blazer. Mas. Não foi dessa vez. Mas vai ter uma tragédia no futebol. Isso aí é certo. Quer dizer. Tem várias. Depende. Você vê tantas. Mas uma hora vai ter. Embora. É questão de tempo. Mas. Eu vou continuar. Eu tenho um cargo de confiança. O cargo de confiança. É dado. Pelo atual presidente. E. Eu penso. E tenho certeza que. Que. A gente vai continuar. Vamos abrir para as perguntas gente. Vamos lá. Pode levantar a mão. Por favor. Pode ir. Marcos Braz. Boa tarde. Marcos Coelho. Rádio Tupi. Pensei que foi. Era ele que levantou o dedo. Ah não. Não desculpa. Queria que você falasse em cima disso. Que você mencionou várias vezes. Que. Não estava pronto. Não pronto para. Receber esse tipo de. Não. Espera aí. Eu tenho que te interromper. Eu não estava pronto. Para receber uma ameaça de morte. Ao lado da minha filha. Não estava pronto para receber esse tipo de ameaça. Justamente. Até que ponto. Isso te coloca. Uma fase de reflexão. Para entender. A continuidade. A longo prazo. Que acredito que tenha sido. Um fato extremo. Na tua vida. Como. A frente. Seja cargo público. Seja no futebol. Um fato novo para você. Eu acredito. Até que ponto. Isso faz você refletir. E repensar. O seu futuro. Como pessoa pública. Ou se. Para dar continuidade. Você está pronto. Não. Eu já. Já refleti. Eu já refleti. E já passei aqui. Quem determina. A minha continuação. Ou não. O atual presidente. Do Flamengo. Rodolfo Landim. Eu já refleti.